Olá, hoje você vai estar vendo como gerar, depois de gerar o arquivo da balança, como você transmite os arquivos que foram gerados do sistema para a balança, tá? É isso que a gente vai ver aqui no vídeo. Muito bem, então a gente está aqui com o MGV6, que é o programa da Toledo, para mandar carga para a Prix. Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai clicar aqui em importação e você vai importar os itens, tá? Os itens que já foram gerados no arquivo da lógica para dentro do MGV5, no caso MGV6, tá? Então itens, ok? E aí eu vou clicar em importar. Quando eu clico em importar, ele vai perguntar onde é que estão os arquivos. E você vai apontar para a pasta onde está a balança, né? Que é lá que estão os arquivos. Então aí você vai importar, ele vai validar os itens, importar tudo. Importando todos os itens. Associando dados. Pronto. Já foi feito com sucesso. Está lá. Maravilha. Então esse aqui é o padrão. Beleza. Então agora eu vou sair daqui e vou clicar em carga. Aqui estão as balanças. Já está marcado todas as balanças. E eu vou clicar aqui em enviar. Eu posso acompanhar o processo, tá vendo? Então agora ele já está comunicando com a primeira. É importante salientar que nesse exemplo, a gente está usando o exemplo de um cliente, que a balança número 1 não está comunicando. Tá? Ela está com o problema na balança. E aí é até bom para vocês verem. Quando aparece assim, falha na comunicação, é porque ele não conseguiu mandar os arquivos para lá. Então não adianta nem tentar. Nesse caso aqui, nesse exemplo, o cliente que a gente está mostrando aqui no vídeo, ele tem um problema na balança. Então ele não vai comunicar. Ele tem que pedir ajuda à assistência técnica da balança e resolver o problema da balança para ele. Mas as outras estão comunicando, tá vendo? Por meio do IP. 100% sucesso na comunicação. Quando aparece aqui sucesso na comunicação, é porque o cadastro já foi para lá. Aí ó, sucesso na comunicação. Então a carga já foi feita. Ele zera tudo. Você pode clicar aqui em sair. E está pronto. Está resolvido. Você já mandou os arquivos para a balança. Esse vídeo, ele é a continuação do vídeo de cargas para a balança que a gente já tinha postado na nossa loja, no nosso canal do YouTube anteriormente. A gente vai deixar os dois linkados para você poder entender a primeira parte da geração dos arquivos e a segunda parte da geração dos arquivos para a balança. Então, esse é mais um treinamento que a gente teve para o sistema lógica-tecnologia para você não ter nenhuma dúvida em relação ao envio de carga para a balança. Lógica-tecnologia é o sistema ideal para o seu comércio.